O que você vai aprender, então, nesse curso? Eu vou falar um pouquinho pra você de cada um dos módulos que nós temos. Dentro de cada módulo existem várias aulas, tá? Então, cada módulo tem de duas a três horas, mais ou menos, tá? Então, dependendo dos módulos tem mais, dependendo dos módulos tem menos, mas é mais ou menos isso. E as aulas, elas não são consecutivas, né? No sentido de, olha, você entrou no módulo 1, tem uma única aula de três horas, não é assim. São várias aulas, tá? Algumas de 10 minutos, outras de 15 minutos, outras de 20 minutos, outras até de 30 minutos, tá? Mas que aí você vai decidir quantas você vai assistir naquele dia, naquela hora. Às vezes você só consegue assistir uma aula de 10 minutos, você vai lá e assiste aquela aula de 10 minutos, no outro dia você assiste a outra, né? E por aí vai, né? Então, você se programa aí como você vai fazer o seu curso, né? Quantas horas você vai se dedicar por dia, por semana, por mês, pra estar realizando aí o curso, tá bom? Então, são várias aulas que você vai encontrar dentro de cada módulo, tá bom? Então, o primeiro módulo, ele vai tratar sobre a psicologia da gravidez, tá? Então, ali você vai encontrar várias aulas. E essas aulas, elas vão te dar todo o embasamento teórico que você precisa pra compreender o que é a psicologia da gravidez, tá? Então, o que que são características comuns do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, né? Quais são as alterações emocionais mais comuns, mais presentes nesses trimestres de gestação? O papel do homem, né? Também a gente inclui o homem. A gente fala do luto por perda fetal também um pouquinho aí nesse módulo, né? Que pode ocorrer em qualquer uma das fases dos trimestres de gestacionais. Nós falamos das mudanças todas que acontecem, física, psicológica, social, tá? Então, a gente vai trabalhar tudo, inclusive instinto materno, que é uma das aulas, né? Mais polêmicas do curso é essa. E ela tem que ser logo nesse primeiro módulo. Ela tem que ser já de cara nesse primeiro módulo pra pessoa já entender, né? Sobre instinto materno e pra poder continuar seguindo com outro olhar diferenciado nos outros módulos, né? Então, é falado sobre isso, é falado sobre ambivalência, é falado sobre todas essas características, né? Dos bebês imaginados, idealizados aí durante a gestação. E aí, depois nós temos o segundo módulo. O segundo módulo é chamado parto e nascimento. Então, nesse módulo, nós vamos trabalhar tudo a respeito de parto e nascimento. Vamos falar de parto normal, vamos falar de parto humanizado, vamos falar de cesarianas. Vamos passar todas as informações que você precisa enquanto psicólogo perinatal pra instruir adequadamente as suas clientes, tá? Porque senão fica muito baseado no senso comum, fica muito baseado na sua própria experiência. E aí, você fica sem saber que existe um monte de direitos que não são cumpridos. Termos como violência obstétrica, né? Por que que é que a gente incentiva tanto o parto normal? O que que o psicólogo tem a ver com isso? Por que que o psicólogo, né? Isso não é só biológico, é psicológico também? Influenciando o psicológico também? Um parto normal e um parto cesário, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhar nesse módulo, ele é fantástico, né? É um módulo também onde as pessoas aprendem muito, porque falta muita informação sobre parto e nascimento. São conteúdos muito interessantes mesmo, né? São conteúdos pra vida, pessoal também, não é um conteúdo só pra profissão. E aí, a gente vai pro terceiro módulo, que é a atuação do psicólogo na cena de parto, tá? A atuação do psicólogo na cena de parto é ministrado pra ensinar você como que você, psicólogo, se porta na cena de parto. O que que você pode fazer na cena de parto? Psicólogo entra na cena de parto? Entra na cena de parto. Entra de qualquer jeito? Não, não entra de qualquer jeito. Nós temos aí limitações, instruções, técnicas, né? Tudo que a gente pode fazer ali, inclusive pra não confundir psicólogo com doula, né? Psicólogo não é doula. E nesse módulo a gente vai explicar bonitinho aí a respeito, né? Da atuação do psicólogo na cena do parto, tá? Então, sobre as teorias do parto, nascimento, a gente aprende no módulo anterior. E depois a gente vai já pra atuação do psicólogo na cena de parto. Depois nós temos um outro módulo que é a psicologia do porpério, é o quarto módulo. E aí a gente vai aprender tudo sobre porpério também, os transtornos possíveis, né? As alterações emocionais possíveis do porpério, a loucura que é esse porpério, né? Como que é essa relação da mãe com o bebê que agora é o bebê real, já não é mais o bebê idealizado, né? E dentro desse módulo a gente vai trabalhar também com a licença maternidade. Como que a gente pode trabalhar dentro de uma organização pra quem é psicóloga organizacional ou pretende levar alguma proposta pra alguma organização, algo assim, né? Ou até fazendo a sua clínica, por que não, né? Abrir a sua clínica pra mulheres trabalhadoras e tudo mais. Então a gente tem tudo ensinando como que você vai fazer uma intervenção com as mulheres que vão se preparar pra sair pra licença maternidade. Como que faz um trabalho de volta, né? Quando ela volta da licença maternidade, também aqui nesse do módulo do porpério, tá? Depois nós temos um módulo que a gente vai trabalhar só sobre luto perinatal e medicina fetal, tá? Então o módulo inteirinho, só trabalhando luto. Por que que eu coloquei o luto aqui? Porque lembra, eu falei que é gradual. Um luto perinatal, ele não acontece só quando morre um bebê feto, mas ele pode ser um natimorto, ele pode nascer e morrer, ele pode nascer, ficar alguns dias vivos e morrer. Depois a gente vai pra genética e parentalidade, sim, tem aula de genética nesse curso também, porque o psicólogo ele precisa conhecer de algumas síndromes, né? Como trabalhar em parceria com outros profissionais que vão estar fazendo, por exemplo, aí, né? Um aconselhamento genético, né? Então a gente tem que aprender sobre isso também pra poder entender e conversar com esses profissionais caso a gente tenha, né? Que atender casos aí nesse sentido de crianças sindrômicas, né? Com algum tipo de anomalia, pra gente poder ter um olhar diferenciado aí nesse tipo de atendimento a essas mulheres, a esses pais. Depois nós temos um módulo só sobre desenvolvimento do bebê de 0 a 12 meses. Aí você vai aprender os marcos do desenvolvimento infantil, o que que vocês podem esperar ou não de um bebê cada mês, né? E como que você vai orientar esses pais sobre como eles vão estimular o desenvolvimento dessa criança. E também se justifica pelo fato que vamos supor que você tá atendendo uma mulher que teve depressão na gestação. E aí ela continua com você no pós-par porque ela precisa de acompanhamento. Ela tava com depressão na gestação, há uma probabilidade dela tá com depressão no pós-parto também apesar da psicoterapia, apesar do medicamento, né? Então tudo isso faz com que essa mulher ela fique na psicoterapia. E aí você vai aprender ao longo do curso também que se ela apresentou depressão tanto na gestação quanto no pós-parto nos dois, isso vai afetar a forma com que ela vai exercer a maternidade. E isso vai influenciar no desenvolvimento do bebê. Então você precisa passar pra essa mulher instruções sobre como ela pode estimular o desenvolvimento do bebê. Percebe? Que isso você vai promover vinculação, você vai promover pra ela uma segurança, você vai promover pra ela uma orientação que provavelmente ela não vai ter em outro espaço. E ali você enquanto psicólogo, você vai poder dizer com segurança, né? O que é importante pra ela, porque às vezes ela tá com medo, ela tá falando ai, eu tive isso, tive aquilo, agora pode ser que meu bebê, né? Não apresente tal e tal comportamento. Você vai dizer, não, 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 para com isso. Estamos aqui pra isso, vamos trabalhar com tais e tais comportamentos. Tô te orientando, é isso que você vai fazer pra estimular o desenvolvimento do seu bebê e tal. Você pode propor pra ela trazer o bebê na sua clínica, vocês fazem ali a estimulação junto. E eu vou ensinar vocês também sobre alguns instrumentos que vocês podem aplicar pra fazer uma avaliação do desenvolvimento da criança, do bebê, tá? E isso é um diferencial do Mater Online, tá? Essas aulas aqui, especificamente dessa forma que é ministrado sobre desenvolvimento do bebê, você não vai encontrar em nenhum outro curso, nem de especialização, nem de formação, nada de perinatal e para a eternidade, tá bom? Você não vai encontrar, é só aqui no Mater Online, esse módulo que eu acho indispensável, importantíssimo pra um psicólogo perinatal. Tanto é que existia até diferença antigamente, né? Ou era psicólogo do desenvolvimento ou era psicólogo perinatal, e eu não consigo fazer essa distinção. Não consigo, porque ter esses dois conhecimentos me tornou uma psicóloga perinatal mais do que diferenciada, sabe? Então, assim, eu acho que isso não pode faltar. Um psicólogo perinatal que não sabe desenvolvimento infantil, não sabe orientar uma mãe, não sabe fazer uma avaliação do desenvolvimento da criança pra poder dizer pra essa mãe o que ela precisa melhorar ali na relação dela com o bebê, na estimulação, ou poder escutar, às vezes, que ela não tá tendo energia, né? E você, enquanto psicólogo, tentar resolver ali o problema pra ver quem é, que naquela casa vai poder ajudar, se é o pai, se é a avó, quem é, uma babá, quem é, que vai fazer esse papel de estimulação da criança, sabe? E você vai ter esse conhecimento, você vai passar essas orientações que eu acho indispensável. A gente vai ter um módulo inteirinho sobre teoria do apego, a teoria da vinculação, o que são comportamentos de apego, como que acontece o apego, como que se desenvolve o apego, né? O que é apego seguro, o que é apego inseguro, como, né? Trabalhar com isso. Então, é muito legal também, porque é a teoria da vinculação, né? É onde mostra como que a gente vai trabalhar aí com essa relação mãe-bebê, que às vezes, por conta de um transtorno mental, pode ter sido interrompido. Módulo 9 agora, tá? Práticas Educativas Parentais, né? De Pais de Bebês. Esse módulo, gente, é onde eu vou ensinar sobre as práticas educativas parentais pra vocês, né? Poderem trabalhar isso com os pais, porque os pais, principalmente as gestantes, elas ficam assim no terceiro trimestre. Será que eu serei uma boa mãe? Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu e meu marido, a gente vai conseguir se entrosar, né? Eu tenho tanto medo de eu falar uma coisa e ele falar outra. Eu queria educar de um jeito, ele queria educar do outro. Então, você precisa ter esse conhecimento que também não é passado em nenhum outro curso por aí, não, tá? Então, aqui você vai saber o que é considerado práticas parentais positivas, o que é práticas parentais negativas, né? Como que você vai orientar, como que você pode corrigir, como que você pode identificar se o que aquela mulher tá falando, aquele homem tá falando, é uma prática parental negativa ou positiva, né? E as formas de fazer a orientação também. Então, é fantástico. Além disso, nesse módulo também eu te ensino sobre um instrumento que nós temos que avalia práticas, né? De estimulação e de cuidados, né? De mães de bebês. Nós temos um módulo só sobre como os pais podem desenvolver a disciplina positiva, né? A disciplina positiva, ela tá ganhando bastante espaço agora na nossa sociedade, né? Tá se falando muito de como desenvolver a disciplina positiva nos filhos, né? Como você cuidar bem, né? Em vez de falar coisas X ou Y, como que você vai ser mais assertivo falando isso ou aquilo outro. Então, você enquanto psicólogo perinatal, ter esse conhecimento ajuda muito, facilita muito, porque você vai conseguir instruir da melhor forma aqueles pais que estão pedindo aí pelo seu aconselhamento, pela sua orientação. O módulo 11, a prática do psicólogo perinatal e da parentalidade. Olha só, esse aqui é o dos mais esperados, mas ele é só lá 11, tá? Às vezes a pessoa, ela quer comprar o curso e acha que esse módulo é o primeiro, mas eu não tenho como deixar ele em primeiro, porque olha quanta coisa você precisa aprender antes para você poder ir para a prática. Como que eu vou te ensinar a prática antes de você saber toda a teoria, de você ter todo o conhecimento? Não tem como, tá? Então, eu já deixo bem claro aqui para vocês, a gente tem um módulo inteirinho sobre a prática do psicólogo perinatal. A gente vai ensinar pré-natal psicológico, a gente vai ensinar como que trabalha com grupos, a gente vai ensinar como que trabalha no individual, tá certo? Então, assim, na clínica, no serviço público de saúde, tem instrumento aqui também, né? É um instrumento chamado Caderno de Investigação Psicológica para Gestantes, que você vai fazer triagem com gestantes. O que você vai investigar no primeiro trimestre, o que você vai investigar no segundo, o que você vai investigar no terceiro. Então, tem tudo isso. É um módulo dos mais esperados. Então, tem o módulo que a gente vai falar sobre técnicas para trabalhar com a depressão pós-parto, né? Então, você vai aprender quais são as melhores técnicas aí para ser utilizada com mulheres que apresentam depressão pós-parto. Nós vamos ter um módulo só sobre o que é psiquismo fetal. Olha só, a gente vai aprender sobre o psiquismo fetal. Sim, olha que legal, né? A gente já tem várias pesquisas que mostram que fetos apresentam vida psíquica. E isso, independente da abordagem com a qual você trabalha, tá certo? Então, a gente tem pesquisas na comportamental, na cognitivo comportamental, na psicanálise, na gestalt. Então, pesquisa aqui para todos os lados aí, comprovando que existe sim vida psíquica no feto. E a gente vai ter um módulo todinho. É lindo esse módulo, né? Eu sou encantada por ele, né? Que a gente fala muita coisa desse psiquismo fetal, do que acontece na vida fetal que depois vai refletir lá na vida do sujeito, na infância e às vezes até na vida adulta, tá? Então, é maravilhoso. Depois, a gente vai aprender, olha só esse módulo, como divulgar meu trabalho como psicólogo perinatal. Então, vai ser um módulo todinho ensinando o tintim por tintim como você vai conseguir se divulgar aí, né? Enquanto psicólogo perinatal, que lugar que você vai, onde você não vai, como que você se divulga nas redes, como não se divulga, né? O que que pode, o que o CRP deixa, o que o CRP não deixa. Então, é um módulo todinho te ensinando, né? A você se divulgar enquanto psicólogo perinatal aí. Então, você não vai ser só um psicólogo perinatal perdido. Tipo, e agora, o que que eu faço? Não, tem um módulo aqui que te ensina o que que você faz agora pra poder atrair os seus clientes pra sua clínica, né? Pro lugar que você quiser começar a fazer esses atendimentos. E o último módulo, né? Que é o módulo 15, chamado Estudo Baseado em Evidências, tá? Então, esse é o módulo onde, inclusive, eu vou ensinar a vocês a como você pode montar um projeto, né? Porque, às vezes, você quer desenvolver um trabalho no hospital e você não tem noção de como que você monta um projeto. Às vezes, você quer mandar pro prefeito da sua cidade, pra um vereador da sua cidade, um projeto, pra ele usar como um projeto de lei, né? Alguma coisa assim. Então, tem um módulo todinho que eu explico pra vocês bonitinho como que se monta, como que se faz um projeto. Projeto de pesquisa, inclusive, pra quem quer fazer pesquisa nessa área. Então, eu ensino bonitinho pra vocês também. Então, é... Que muita gente, depois que termina, né? Quer oferecer esse serviço pra uma organização, pra algum hospital, às vezes, até pro serviço público de saúde. Então, nada como você saber como montar isso também, tá? Então, eu julgo que esses são pontos importantíssimos, tá, gente? Pra formação. Lembrando que tem muita coisa aí enfiada no meio. Tem planejamento familiar, tem adoção, tem várias... Tem patentantes, tá? Só não são módulos, mas as aulas, elas vão existir aí dentro do curso, tá? E fora que eu tenho que dizer pra você que eu sou meia obsessiva no sentido de fazer que esse curso seja realmente o melhor do planeta. E aí, o que que eu faço? Eu acabo colocando mais módulos, né? Então, quem comprou, quem fez a sua matrícula na primeira turma, teve oito módulos só, tá? Então, as pessoas que fizeram a matrícula na primeira turma do Matri Online, receberam oito módulos. A segunda turma, dez módulos. A outra turma, doze módulos. E agora, as últimas turmas têm recebido quinze módulos. Mas, já deixo aí um spoiler que vem mais módulos aí pela frente. Só não vou dizer quais são agora, mas vem mais módulos aí pra frente pra deixar ele ainda mais completo, tá bom? Música Música